Pô, mano! Qual é? Tô chegando! Descaixei pro vídeo? Será que você pegou aonde? Qual é, Marcelo? Qual é, Marcelo? Qual é, Marcelo? Eu enchi, deixei cheio Se quiser, vai ser pra mim que tá vazio Só por outra aqui Vai ganhar hoje Vai ganhar hoje Dá pra gente tentar, mano Vai tentar Ó, quem que gosta de perder? Todo mundo que batalha pra quem fala Vai tentar ganhar uma batalha Sabe que se tiver eu, cê não vai ganhar nada, né? Vou dar uma faca de bater Fila! Ó, essa daí já foi decorada, a gente já tinha decorado lá em casa Entendeu? Qual foi esse pra não dos bagulhos? Qual foi, Marcelo? Qual é, caralho? Qual é, caralho? Qual é, caralho? Qual é, caralho? Corteu o cabelo aí, rapaziada? Corteu porra nenhuma Corteu a palha do lado, porra Cigarro desgraçado Toma essa porra e acende me da metade Tá ligado, vlogzinho, tipo, fora da batalha Só pra... Com o MC que ganhou o Fael Cadê aqueles menores de atafo Ganhou o Fael do Catarins Ganhou o Fael do Catarins Caralho, vai, tem medo de fazer Que eu vou soltar uma piada aqui Caralho Vai Caralho, aqui, mano Tô de frente com o Beyo, tá ligado? Olha só E aí o TV E aí Mas igualzinho Eu não falo português Chegou, o son chegou, mano O son chegou Os fãs chegou Os fãs chegou? Tô aqui de frente com... Aí o Corentas vaziou Que ganhou... Ganhou o Fael do Catarina, né? Ganhou o Fael do Catarina Ganhou o Eldinho E eu sou o cara que ganhou... Cagada não, isso se chama... Isso se chama... Banela Caldeirão do Zegota Caldeirão do Zegota Caldeirão do Zegota Panela Zegota A minha derrota foi patrocínio Tramontino Ele tá portando mais panela do que a cozinha do Masterchef Tá sim Assiste a batalha Que ele ganhou o merecimento E você tem de dente E eu tenho de nariz E eu tenho de nariz Nem cabe na tela E eu tenho de fã Sem panela E eu tenho de tamanho então Porra Rapaz A quantidade de panela que eu tenho Um mendigo não tem Caralho menor Você não tem nada né Ou um pelo menos Um para o baralho aí Pesado Um mendigo não tem nada Você não tem cara de esquerda Por isso mesmo A única panela que eu tenho É quando eu ganhei da Família Live A única panela que eu tenho É quando tem MC de fora É dá um papo Fala Galera que rima também A galera que sabe o que é rap também É portanto o Zegota ganhou Com panela mas ganhou Seu Rafa Seu Rafa Precisa ver também não galera Quando tiver MC de fora É o velho Tramontino Não mas tem que vir Tem que vir Tudo aqui ta fria Tem que vir Mas meninos Entendem uma coisa O cara tem só um pau Não adianta vinte Ficar querendo dar pros caras E não adianta uma só Querer dar pros trem né leque Que ai fica pesado Põe direto e eu sei pra quem Eu não falo Geta não Eu falo o nome ó G-A-B-Y G-A-B-Y G-A-D-Y É bem É com Y É com Y É com Y É com Y G-A-B-Y G-A-B-Y Uma duvida G-A-B-Y é com I ou com Y Caralho É com Y G-A-B-Y Não tem boca pra gritar pra rima dos outros Mas tem pra pagar boquete atrás da Turquinha Caralho Caralho Quer que eu explana o nome? Começa com B- MC Ronaldo É Ronaldo É Ronaldo É Ronaldo Não é Roubado É Ronaldo É Ronaldo É Ronaldo É Ronaldo É aquele que a rima dele é igual a ele Robaldo Tá ligado né Robaldo 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 É tipo o nome dele Robaldo Ah tá ligado né Sentiu referência? Sentiu referência? Ei Cê já viram a galera só ganha Robaldo? Cê é maluco Mais referência que o Freud E o Referência do Ricom Uau Chegue Vigo Chegue Vigo Fala Filma Skate Filma Skate Filma aqui a rodinha Skate Ih rolamento rolamento Tá mais rodado que isso aqui Caralho Ah não Aí cê gastou Aí cê gastou Aí cê gastou Tá ligado ônibus da 1001? Mais rodado que o pneu dele Caminhão da Piraqueira Cara aí cês tão amassando a menina doido Eu não sei o nome da Amazônia e volto então Mais ou menos isso E aí daí eu vou postar essa porra no canal Entendido Poxa mano Deixa eu soltar a galera Gabi Eu vou, vou colocar, vou colocar aquele piu piu na buga Ah tá ligado É sem falar o nome, só tira o nome Porra aí cê deixa Aí mano É ruim, vou postar essa porra Ó, tá gravando? Não Cê tá ligado que eu honro o microfone Cara feio pra mim não é Johnny Cara feio pra mim é Marquione Ô caralho Nossa, é isso cês tão amassando Não, mas sabe o que eu quero A mina é até bonitinha Mas ela se estraga Fala de novo Ela é bonitinha Mas se estraga Tipo comeria Só isso Fora isso nada O olho dela é bonito É o tempo que a galera precisa Cuidado com esse papo Cuidado com esse papo Só fazer aquele país Tá ligado que eu não sei não Tá ligado que eu quero fazer aquele país É um pedido É um pedido Esse cara não está trem Descer Ele não está partindo não Ela tomou no cu Tá partindo só Meu namorado Dória Foi? 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 Eu não tô com a canela Só que eu tava doidão né Eu tava na cama assim E aí? Porra aí maior Quando você rima a sério? Lá não ser doidão Só que aí veio a panela do caminho do Campo Estreio Maior do que a de Zé Gota Mal que o Caldeirão de Zé Gota Eu vou explanar agora Posso explanar Zé Gota? Porque cê ganhou Posso explanar Porque cê ganhou Porque você tem a inteligência Teve panela assim Eu levei uma panela Pra fazer o miojo ali do lado Tá filmando? Tá filmando Eu ia tomar no cu de quem tá vendo Tá ligado? Quantos minutos já, mano? Vários minutos. Ah, tá ligado. Sete minutos. Tá pouco ainda. Ah, gostei. Fica tomando só os drips, ó. É o dry, gente. Gente, ó. Chuva de grupo saiu, sabe porra? Chuva de trepe. Chuva de grupo saiu. Vou esplanar. Vou esplanar aqui, vou esplanar aqui. Chuva de trepe. Zé Gota ganhou por causa da panela de grupo saiu. E Zé Gota me contratou e pagou duzentos contos pra eu fazer panela pra ele. Por causa da panela de grupo saiu. Isso, ele me deu cento e cinquenta. Ele falou, ó, grita pra mim. Eu tive que gritar. Só porque os MCs não quiseram. Ele pagou a gente. Pagou. Pagou quanto? Ele falou, se a gente não gritasse, ele não te pagou também. Ele não te pagou? Ele não te pagou? Fael falou que deixava aparecer no som dele se eu panelasse pra ele. Eu não apareço, não. Ah... Robaldo falou se... Ei, Robaldo falou que... Que iria deixar eu participar se Fael perdesse Robaldo. Só sei que eu não rimei nada e... Que pelo menos eu não... O restaurante da Nova Florindo. É o que? É o que? O restaurante da Nova Florindo. Fala de novo. O restaurante da Nova Florindo. Por quê? Por quê? Porque tem muita panela. Pra quem? Pra quem? Pra quem? O restaurante da Nova Florindo. Fala de novo. 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 Eu vou fingir que... Eu vou fingir... Eu vou fingir que a gente tem um vídeo, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha. Seis em... Só em... Seis em... E uma platéia. É, uma platéia. Dois, dois. Dois em... Um e meio. Não mano, mas tipo como? Eu vou fingir que eu vou colocar a edição... É, não tem aquela gata, deu pra dois, tá ligado? Olha, filma aí eu aqui, filma aí eu Faz uma edição aí, ó Ah, aquele dano de piolho deu um bosta, bosta que nem no Gizete Oh, estragou o vídeo Que é esse, deu um tamanho de piolho Cheio de piolho Ah, eu gastava no brito Ah, chamou no brito Oh, que linda Mas olha os caras que aparecem a cena e saem Ei, como é que vai atirar? Que porrada Quem vai contra quem? Vai ter batalha hoje? Ah, para que vai, a gente tá aqui bom, irmão Não, podia dar as gastadas Tô esperando o MC Fael vir Samurai MC na voz, tá ligado? Oh, igualzinho Ah, o Bobo tá aqui no Google, galera Fael tá aqui É, mano Fala que Fael não foi embora, não Fala que Fael tá aqui A Gabi comenta assim Pô, tô com essa coisa aqui Caralho, vai citar nome mesmo Pô, tô pagando um boquete pra ele agora Tô, caralho Ei, cês tão arregaçando a menina Mais arregaçado que ela já tá, não tem como Nossa senhora Pera aí Gente boa, pô Gente boa Gente boa Gente boa Todos nós somos Mas pensa a gente ficar dando no cu toda hora Caralho Até eu que sou homem Eu não como tanto moleque como que ela dá pros homens Caralho E olha que o cara tem fã, mano O cara tem fã pra caralho O cara tem fã pra caralho O cara tem fã pra caralho O bicho come moleque, nem a água sai em min... Alô, cê namora, mano É, rapaz Pera, pera, pera Deixa eu me desculpa Ô namorada Ô namorada Ô namorada dele que eu não sei quem é É Porra Oi 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 beijo A risadinha marota do menino Tô melhor que Tayan nas filmagens A namorada dele é prima da... ex-d Ê Tayan, tô melhor nas filmagens que tu. É, ó. Caralho. Aê Tayan. Atacou outro já? Todos os MC que não são da minha banca. Calma aí. Como é que o cara termina no namoro e já pega a prima da ex-namorada dele? Com a boca, com a irmã ou... Caralho. Sem mente. Sem... Com a boca, com a boca. É, vai ouvir, gente. Desgraçado. Ei, cês já viram o Zé Agua tá rindo? Filma isso aqui. Caralho, é assim mesmo. Tô até que tá corporando. Radu, o que é que? Olha como que... Filma a minha manobra de skate. 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 Os coiservantes passando ali, galera. Os coiservantes passando. Fala aí, Tragotinha, né? Fala aí, Tragotinha, né? Fala aí, Tragotinha. Os Tragotinhas. Tá ligado, né? Conhece os Tragotinhas? Qual é, Samuel? Qual é, meus manos? Sacanagem. Vai, meus manos. A gente tá, ouviu? Se não tiver, ouviu a gente grava e manda de novo, não, mano. É ou não é? Claro. É a belezinha da batalha de hoje, mano. Tá ligado, mano? Por que tu não rimou semana passada? Rapaz, eu não... Tragotinha, mas não. Eu gosto de escrever. Ficou com medo dos Tragotinhas? Não tem medo de ninguém ir lá, mano. Medo de coia rola, cambar de um cuzão. Pegou outros outros caras.